Bom dia, pessoal! Hoje a gente vai fazer uma receita maravilhosa. É um pudim de arroz doce. Fica top de linha. Faz aí, pessoal. Ó, a receita é super, hiper fácil, né? E fica uma delícia, tá? Então, a gente vai precisar de uma forma já caramelizada, ok? A gente tem receita aí, pessoal, de como caramelizar a forma, tá? Aí a gente vai precisar de arroz doce. Pode ser o branco ou pode ser o de açúcar queimado, tá? Esse meu que é de açúcar queimado, a gente também tem receita no link. Pra esse açúcar queimado, eu coloquei três xícaras de açúcar, só que não vai tudo, tá? A gente vai fazer um pudim grande, mas ainda vai sobrar. Mas como a gente gosta aqui em casa, então fiz a quantidade, porque mesmo que sobrar, a gente vai comer, tá bom? Então, ó, aqui foram três xícaras de açúcar caramelizado. Aí eu coloquei 600 ml de leite, uma latinha de leite condensado e uma xícara de arroz cru, sem lavar, e dois pauzinhos de canela, tá? Aí depois eu experimentei, né? E como vai leite condensado, aí não precisou acrescentar mais nada, que ficou top, tá? Foi uma caixinha de leite condensado aqui também, tá? Agora, pro pudim, a gente vai precisar de quatro ovos, uma caixinha de creme de leite, leite até dar ponto, e o arroz doce, né? Tanto o branco como esse dá certo, tá bom? Então eu vou pôr aqui, falo mais ou menos a medida de quanto arroz doce eu vou pôr. E aí, você, se necessitar, você arruma o açúcar, né? Porque a gente vai acrescentar leite, vai acrescentar o creme de leite, vai acrescentar o ovo, e às vezes vai faltar um pouco de açúcar aqui. Aí você experimenta a receita, tá bom? Deixa eu pôr aqui no copo do liquidificador, que eu já falo pra vocês já, tá bom? Faz aí! Pessoal, aqui, ó, já coloquei tudo, vou passar as medidas pra vocês, então. Foram cinco xícaras de arroz doce, duas xícaras de leite, a minha xícara equivale a 240 ml, que é essa xícara aqui, ó, ok? Quatro ovos e uma caixinha de creme de leite. Lembrando que no arroz doce, eu já tinha colocado o leite condensado, tá? Então essa aqui é a nossa receita, e pra calda, eu coloquei duas xícaras e meia de açúcar, duas colheres de sopa de vinagre e 50 ml de água. Tá? Eu misturei e já coloquei direto na forma. A minha escureceu um pouquinho, porque eu desliguei quase dando ponto já de caramelo mais forte, e o que acontece? A forma, como ela está quente, então, ela vai continuar, né, fazendo o processo da queima do açúcar. Então, se você não quiser tão escurinha assim, vocês tiram, a hora que começou a caramelar, vocês já desligam o fogo, tá? Mas a gente tem a receita aí pra vocês. Preciso, pessoal, de água quente, tá? A hora que você for começar a fazer aqui a caramelar, a forma, você precisa já pôr água no fogo pra esquentar, pra levar o pudim em banho-maria, tá bom? Então eu vou bater aqui, ó, e já mostro pra vocês. Lembra que dá um pudim grande, tá bom? Pessoal, aqui eu já bati. Eu não precisei, pelo meu paladar, achei assim, o Roger experimentou aqui comigo. Eu acho que, no meu caso, não precisou pôr mais açúcar, tá? Ó, vocês batem bastante, tá? Pra triturar bem os grãozinhos de arroz. Tem que ficar bem líquido, tá bom? Ó. Então, agora eu vou pôr aqui na forma. Vou tentar segurar aqui, pessoal, com a outra mão pra vocês poderem ver. Ver se vai dar praia. Vamos lá, vamos lá. Ai, ai, ai. Ó. Aí, vocês viram que ele rende uma forma grande, tá vendo? Ai, que maravilha. Agora eu vou pôr papel alumínio, tá? E vou pôr ele em banho-maria, tá bom? Então, já já, eu mostro pra vocês aqui a procedência, como vai ficar. Eu chuto que ele, por ser um pudim grande, vai uma hora, uma hora e vinte no forno, tá bom? A hora que você colocar a faquinha, espetar a faquinha nele e sair limpo, porque tá pronto. Ó, pessoal, aqui eu já coloquei na forma, já coloquei água quente dentro da forno pra mostrar pra vocês. E nessa água aqui, eu coloquei duas colheres de sopa de vinagre pra forma não ficar preta, tá? Aqui, agora eu vou colocar o papel alumínio e vou levar, então, pra assar no forno pré-aquecido a 260 graus, tá bom? No forno alto, tá? Tá aí mais rápido aqui o processo, senão demora muito, tá? Lembrando que a água aqui da forma, do banho-maria, tem que estar quente, tá? Pra adiantar, porque senão demora demais pra ele assar, ok? Então, assim que estiver pronto, eu mostro pra vocês e falo quanto tempo ele ficou no forno. Faz aí, pessoal. Pensa num cheiro gostoso e num gosto maravilhoso. Top, top, top. Ó, aqui, ó, já assou, tá? Eu, ele demorou duas horas e vinte minutos, tá? Pra assar. Mas ficou maravilhoso, cheiro maravilhoso. Agora eu vou esperar ele esfriar pra mim desenformar. E já já eu mostro pra vocês aí, tá? Mas faz aí, pessoal. Ficou um cheiro. Eu acho que deve estar muito gostoso. Vamos ver como ficou a carinha dele já já. Faz aí. Pessoal, ó, já desenformei. Agora eu vou cortar pra gente ver um pedacinho como ficou. Mas, olha, o cheiro tá maravilhoso de verdade. Aqui, ó, eu coloquei a forma no fogo, um pouco d'água, no forno baixo, no fogo baixo. Pra que essa caldinha dura que tá aqui, ó, ela venha a derreter, né? Pra gente poder colocar mais calda aqui no nosso pudim. Tá bom? Então, pessoal, agora eu vou cortar e eu já falo pra vocês aí. Mas faz aí que vocês veem o que coisa mais linda. Ficou? Ficou maravilhoso, né? Faz aí, pessoal. Pessoal, olha que delícia. Que maravilha. Geladinho no grão. Ó, pessoal, ele fica maravilhoso. Faz aí. Deixa eu tentar focar mais aqui pra vocês verem. Ó, vê. Fica muito, muito bom. Top de verdade. Olha que delícia. Faz aí, pessoal. Espero que vocês façam, que vocês gostem. Vale muito a pena. E fica muito gostoso. Ok? E se vocês quiserem também pôr o coco na massa, pode pôr. Tá bom? E faz aí que vocês vão amar. Pessoal, então aqui foi a nossa dica de hoje. Espero que vocês façam, que vocês gostem. Feito com muito amor, com muito carinho pra vocês. Gente, um beijo no coração. Fiquem todos com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. E faz aí. Fica bem delicada essa massa. Tá bom? Um beijo, pessoal. E até o próximo vídeo, se Deus quiser. E até o próximo vídeo. 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 Obrigado.